Música Nós daremos início à comissão de mulheres, eu vou fazer a chamada de vereadora. Vereadora Flávia Borja. Presente. Vereadora professora Marli. Presente. Vereadora Marcela Troca. Vereadora Cida Palabella. Eu, vereadora Luiz de Gonçalves. Presente. Nós temos quórum para dar prosseguimento à nossa 29ª reunião ordinária. Ordem do trabalho. Item 1. Comunicação de aprovação da ata da reunião 28ª ordinária, visto não terá havido indignação dessas os termos regimentais. Item 2. Está chegada, Luiz. Audiência pública não prevista. Item 3. Discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1. Projeto de lei 841-2024, segundo turno. Emensa. Veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Belo Horizonte de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006. Autoria, vereadora Luiz Lamello. É isso mesmo? Relatoria, vereadora Luiz de Gonçalves. A conclusão do parecer é pela aprovação das emendas. A conclusão do parecer é pela aprovação da emenda 1. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Flávia Borges. De acordo com o parecer. Como vota a vereadora professora Marlin. De acordo com o parecer. Eu, vereadora Luiz de Gonçalves, então voto de acordo. Então, fica aprovado o projeto de lei. Aparecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei. Vou pegar só o número aqui. Tirar o lado de mim, aquele celular. Então, fica aprovado o parecer do projeto de lei, segundo turno, 841-2024. Faço a presidência agora com a vereadora Flávia. Ou pode terminar? Pode encerrar? Pode encerrar. Alguma vereadora quer fazer algum apontamento? Pode encerrar? Tudo certinho. Então, gente, às 13 horas e 8 minutos, eu declaro encerrada a nossa comissão. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.